Cada traço o teu inspira amor Tens-me feito dar bem mais valor Há tudo o que diz respeito a nós dois Se ninguém souber vai ser bem melhor Ao mesmo tempo faz-me sentir Também make me feel assim, não Better put this love on the top My sweetheart, no more thing, my chérie No more thing, my chérie, baby É sobre o que? É sobre o que? É sobre o que? É sobre o que?